Eu sou Geraldo de Freitas, também conhecido como espartano, faixa preta de jiu-jitsu, atleta profissional de MMA desde 2012. Eu estou muito animado de estar lutando o Ares, desde o ano passado eu já vinha pensando nisso, querendo essa oportunidade de estar lutando o Ares, e eu já sabia que eu ia lutar esse evento, no ano passado eu já falava isso, então estou lutando o evento que eu mais queria estar lutando no momento. Eu só consigo pensar na minha vitória, no momento da luta não tem palhaçada, não tem brincadeira, vai ser foco total, por isso eu acho que não está nem de um lado nem do outro, é o meio do caminho. Apenas focado para a minha vitória e vou buscar a minha vitória a todo custo, a todo momento, não importa o que aconteça, eu vou estar buscando a minha vitória. O Geraldo é um atleta bastante experimentado, ele tem muitas horas de voo, como eu falei posteriormente, ele foi provado em vários eventos, é um atleta que já está maduro fisicamente, técnicamente, psicologicamente e estrategicamente para esse combate, a gente sabe que luta é luta, mas eu acredito que ele está bastante treinado, ele conta com um corpo técnico muito qualificado, aqui na Nova União, com a supervisão sempre do head coach Delé Pederneira e nós todos treinadores. Eu sei que é um adversário muito duro, é experiente, tem muitas vantagens, eu sei que vai ser uma luta dura, estou preparado para fazer uma luta dura com ele do início ao fim. Olha, eu vi que o atleta é bastante duro, a gente viu um atleta à rua, do Ibergistão, a gente sabe que os atletas de lá são extremamente perigosos, mas a nossa equipe aqui está acostumada a competir com os atletas, principalmente da Rússia, no evento ACA, a gente trabalhou o que a gente costuma trabalhar, potencializou o que o Geraldinho já é bom, como eu disse, ele é bastante experimentado, tanto na trocação, quanto na parte de wrestling, quanto na parte de submission, a gente só manteve mais ou menos o que ele já era bom, potencializou algumas coisas mais, e é isso, manteve o ritmo do treinamento, confio muito nele. Eu quero mais que tudo, isso é tudo para mim, esse momento é o momento mais importante da minha vida, e eu vou dar tudo de mim. A diferença é que eu quero mais que ele, eu tenho certeza, ele não quer mais que eu, eu quero mais que ele essa vitória, e eu tenho certeza que essa vitória é minha. Eu fiz meu retorno depois de um momento de um ano e meio, porque eu tive uma doença, porque eu não posso me treinar corretamente, eu estou em reeducação, então eu estou em plena forma e eu volto. O momento do que a cage se febre, para mim é como um sparing normal, eu não tenho pressão. Eu vou dar tudo de novo. Para mim, é um dos melhores soldes da sala, não se voa como isso, não diria que ele vem do grappling ou do jibê ou algo assim, mas quando eu estou com ele, ele tem um muito bom soldo em pressão, ele sabe pressão quando precisar, ele é muito létal em pressão, e eu acho impressionante, eu digo isso quando eu falo em pessoa na sala, quando eu falo que ele tem o melhor soldado, sempre, em nome que ele ressort, é Daguirre. E, francamente, apenas me torne com ele, é impressionante ver a que ponto a nível ele é muito importante. Ela começou muito jovem, pela boxe inglesa, Então ele tem muita experiência, ele é muito técnico e muito completo. Nós temos um modo de combate, agora o que ele vai jogar é mais na condição física, então é o que vamos tentar trabalhar com a preparação física. Não é um adversário que seja perigoso para mim, porque eu tenho bastante experiência. Eu vou guardar esse combate à UFC. É um combateu que é muito completo, que nunca foi finalizado antes da limite. Eu vou tentar colocar pressão sobre o adversário, se eu posso finalizar, é o objetivo. Dagir é um combateu que é uma boa boxe, ele se despla muito bem, ele tem uma grande experiência. Ele tem um instinto do combateu que ele permite, às vezes, de sair coisas que são anorthodoxas. Então, eu acho que o dia 23 de outubro, ele vai surpreender um monte de pessoas. Você não precisa mais nada, vamos. Tudo bem, irmão. Tudo bem, irmão. A última parte do dia. Esse projeto social, eu comecei alguns anos atrás, quando eu lutava no XOTO, no Brasil. Eu me tornei campeão da categoria aqui do XOTO. Aí eu lembro que eu falava assim, cara, um dia quando eu chegar no UFC, quando eu tiver grana, quando eu puder, eu vou montar um projeto, vou montar um projeto e tal. E eu achava que eu tinha que ter as melhores circunstâncias para poder fazer a parada acontecer. E eu me dei conta do seguinte, falei, cara, por que que eu não começo agora com o que eu posso? Não tinha tatame, não tinha kimono, não fazia ideia como eu ia começar. E aí eu comecei isso da forma como eu podia e a parada cresceu. Aqui é um dos polos, a gente tem dois polos hoje em dia, do projeto social. Enfim, é isso. Foi até uma lição. Faça aquilo que você pode, nas circunstâncias que você tem, que a parada tende a crescer e você pode ajudar muita gente. Não deixe para, ah, quando eu puder. Não, pega e faz. Não deixe para falar. Elas estão mais tempo. Entendeu? Se elas falarem assim, ó, não pode. Mamão bítese de final do combate, só para cá, só para cima. Até esse momento, pressão do início ao fim, ele vai sentir a maior pressão da vida dele. Tagui, eu não tô nem aí pra você. Na verdade, você tá no meu caminho e eu vou te tirar dele. Essa vitória é minha. Eu espero que você esteja pronto, porque no dia do combate, eu serei em plena forma e vamos fazer um bom combate. Vejo você no dia 23 de junho, no Domê de Paris, para o Ares 16. Rendez-vous no dia 23 de junho, no Ares 16, no Dom de Paris.